Ano novo, essa semana, esse mês é a hora de celebrar e, claro, fazer muitos brindes. Verdade, Adilson. Aqui na Chocolândia a gente tem 28 mil itens. Olha, tem a sessão de bebidas, bebidas nacionais, bebidas importadas. Tem os espumantes nacionais aqui, né? Todos com preço de rebaixo. Inclusive caixas, tem baú, tem pra você montar a sua cesta e presentear você que não presenteou. Vários, todos os tipos de cerveja. Olha esses frisantes aqui, ó, maravilhosos, italianos, né? Ó, tem duas marcas diferentes, tá? Todas as bebidas que você precisa pra você comemorar a passagem de ano, tá? E é por isso que a Chocolândia tá sempre assim, porque aqui vale muito a pena. Verdade, tá lotada, tem muito produto, tem muito panetone em rebaixa, viu? Agora começam as rebaixas, então não compre panetones sem saber os preços da Chocolândia. E também tem os chocolates, vamos lá. Vamos falar de chocolates, porque vai vindo a Páscoa em seguida e nós vamos mostrar chocolates pra vocês. Então, vai daí. E já começando muito bem com o Genuine. Verdade, gente, olha, nós temos todas as grandes marcas de chocolates aqui dentro da Chocolândia, claro. Mas temos a marca Genuine, que é uma das marcas que estão se destacando. Mas olha, vamos mostrar? Tem toda a linha Top, tá da Harrod, linha Melken da Harrod também. Você encontra todas as marcas de panetone e também você pode aprender a fazer dos nossos cursos pra se preparar pra Páscoa, viu? Sim. Olha aqui, ó. Cical também tem, ó. Que é uma grande marca que vende volume aqui dentro da... Blend ao leite. São 3 milhões de quilos de chocolates, 3 mil toneladas estão preparadas pra vocês, hein? Ó, ainda tem chocolate, alguns chocolates aqui da Garoto com o preço da Páscoa. Do ano passado, de 2022. Então, dá pra você se preparar, dá pra você comprar agora, vender, aprender a fazer bombons, fazer ovos de Páscoa, vender e ganhar até 300% de lucro, tá bom? Então, vamos começar o ano bem, vamos começar na Chocolândia. Exatamente. Aqui, a Tacareja, quanto mais você compra, mais barato fica. Então, aproveite, são vários endereços. Sete endereços. Você pode comprar via online também e receber em casa, tá bom? Então, é Chocolândia. Um site da Chocolândia que você vai encontrar perto de você. Pra começar o ano muito bem.